Nintendoban, como prometido, o vídeo de hoje era para informar que as peças X-Core, as 101 peças, como vocês podem ver aqui do lado, do primeiro lote chegaram. Lógico, essas peças já estão todas reservadas, né? E se você quiser fazer o desbloqueio comigo, eu cobro R$200,00, mais a peça, você pode pegar no revendedor autorizado, ou pode pegar pelo mesmo valor diretamente comigo. Já tem um segundo lote chegando semana que vem, já tem uma fila de espera, mas ainda tem algumas vagas, basta me mandar um e-mail, tem o meu e-mail na descrição. Então se você tem qualquer Nintendo Switch, qualquer Nintendo Switch, antigo, novo, Lite, já desbloqueado, sem estar desbloqueado, aquele que até um tempo atrás era impossível de desbloquear, essas peças desbloqueiam qualquer console Nintendo Switch vendido até hoje. Então ele serve para o da caixa branca, serve para o marico, esse aqui que a gente chama de bateria estendida, mas na verdade ele tem um processador melhor, e o consumo de energia dele acaba sendo menor. A bateria dura mais porque é a mesma, só que ele otimiza o uso da bateria. Então esse console aqui é desbloqueável, o Lite é desbloqueável, qualquer console existente é desbloqueável. Deixa eu falar de algumas coisas que estão falando por aí. Vocês viram que nos Estados Unidos a venda do X-Core, o X-Dite foi proibido, e agora eles estão entrando com ações em quem está querendo fazer o serviço de solda. Aqui no Brasil não tem a Nintendo, e também as nossas leis são diferentes. O serviço de solda, o desbloqueio não caracteriza a pirataria aqui no Brasil, tá? Então isso aí é apenas uma violação do que você tem com a Nintendo, né? Mas não é pirataria, não é um crime aqui no Brasil. Então aqui a gente tá sossegado, vai continuar tudo normal. Lógico, o YouTube tá dando strike, né? Pode ser que de repente o canal leve strike de novo. Então aproveitem, já se inscrevam no canal secundário, porque pode ser que esse canal aqui de repente já era. Eu já levei um strike um tempinho atrás, se eu levar um segundo é duas semanas sem postar, e o terceiro eu perco o canal, então vamos nos inscrever lá. Então beleza, ó, esse desbloqueio serve pra qualquer um, quem tiver interesse em fazer comigo, é só mandar um e-mail, e hoje mesmo eu já vou começar a fazer a todo vapor. Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de consoles que nós temos aqui pra fazer o desbloqueio. Então as 101 peças do SX Core, todas reservadas já estão aqui. Quem não mandou o videogame e tá no primeiro lote, já pode mandar, e um segundo lote chegando já semana que vem. Quero agradecer muito a confiança de vocês, o meu serviço, olha a quantidade de consoles aqui, e isso que não são todos, tem muito console chegando ainda. E já quero falar pra vocês que todos os consoles que enviaram chegaram perfeitamente. Quando a pessoa vai me enviar, eu dou toda a dica, como embalar, como proceder, pra não ter problema. Tem gente que tava com medo, nunca tinha enviado nada, sabendo como fazer é extremamente seguro, tá? Então tem console chegando até de Portugal, tem muita gente do Nordeste que me enviou, então eu tô muito feliz aí, é um trabalho de ano sendo reconhecido, a confiança de vocês aqui no canal, a transparência do canal aí é inabalável, né? Então depois eu mostro aí alguns consoles funcionando, amanhã tem vídeo de lançamentos da semana, ainda bem que eu gravei ontem, porque eu não ia conseguir gravar agora, eu vou ficar meio apurado, né? Já deu pra perceber. Mas é isso aí, desbloqueio novo bombando, real, já possível aqui no seu país. Eu não sou o único a fazer, mas quem quiser mandar pra mim, é só me mandar um e-mail, tem na descrição do vídeo. Um abração a todos e até o próximo vídeo.